Nesta semana as temperaturas mudaram e o clima de inverno voltou a dar as caras em Assis. As temperaturas mais amenas ficam ainda mais charmosas com a florada dos IPs roxos que já colorem as ruas da cidade. A reportagem do Assis City registrou belas imagens na Avenida Pascoal Santilli, que passa pela Vila Rodrigues, Jardim Alvorada e outros bairros até chegar à Vila Progresso. Ao longo de todo o caminho, as flores roxas encantam os olhos dos moradores e visitantes. Outros pontos da cidade também já estão mais coloridos devido à florada, como no Jardim Europa e no Jardim Aeroporto. A árvore, que também é conhecida por nomes como IP roxo bola e IP rosa de folha larga, tem o período de floração entre julho e outubro. Com a altura média entre 8 e 12 metros, o IP roxo é uma árvore que atrai também aves como periquitos, beija-flores, sabiás, entre outras. Além da beleza das flores, a madeira do IP é dura ao corte e pesada, sendo utilizada para construções e também para a produção de carvão. Se você registrou algum belo flagrante da florada dos IPs em Assis ou região, mande para o Assis City pelo WhatsApp 18 99800 4144. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho